Pessoal, mais uma vez o mesmo questionamento foi feito, eu já fiz um vídeo respondendo sobre esse questionamento, mas são pessoas que chegam novas no canal e já chegam com cinco pedras na mão criticando e fazem críticas duras, duras de ler, é como se você estivesse se espetando no espinho para conseguir ler o comentário do sujeito, mas a dúvida dele é uma dúvida pertinente, mas eu já fiz um vídeo explicando, mas eu vou explicar de novo, ele pergunta o seguinte, se a causa das enchentes são os moles, por que que inunda primeiro o vale do Taquari e o vale do Rio Pardo para só depois inundar o Guaíba e só para depois de seis dias inundar Pelotas e Rio Grande? É muito simples gente, primeiro nós temos a desconfiança de que as barragens eclusas estão agravando as enchentes, isso ainda precisa ser investigado, mas existem três eclusas no Jacuí e uma eclusa no Taquari, em Bom Retiro do Sul, essas eclusas podem estar agregando o represamento no rio e antes delas serem inundadas pelo represamento dos moles, elas causam um represamento na vazão, adiantando a inundação do vale do Taquari, mas isso ainda precisa ser investigado. Agora, o que nós já sabemos, o que já é sabido é o seguinte, o primeiro corpo hídrico próximo a Foz é a Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Patos é o maior corpo hídrico do complexo e cada centímetro de elevação da Lagoa dos Patos provoca x vezes mais a elevação dos afluentes. Então, se nós temos um centímetro médio de elevação na Lagoa dos Patos, vai causar dez centímetros, cinquenta centímetros, um metro de elevação no Guaíba. Então, para causar um metro de elevação no Guaíba, a Lagoa dos Patos não precisa se elevar um metro, não, ela precisa se elevar um centímetro. Por quê? Porque a massa de água, da lâmina d'água que se eleva, um centímetro, é maior do que um centímetro de elevação no Guaíba. Dá para entender? Porque nós estamos falando de dinâmica de águas. Então, um centímetro de elevação na Lagoa dos Patos provoca, estou chutando, cinquenta centímetros de elevação no Guaíba, que provoca um metro de elevação no Jacuí, que provoca cinco metros de elevação no Taquari. Por quê? Porque quanto mais próximo a Foz, maior é o tamanho, o volume, a massa dos corpos hídricos. Então, nós estamos falando de lâmina d'água. Assim, como essas pessoas, não têm capacidade de pensar, de processar, de compreender o comportamento das águas, elas chegam para o mais básico. Elas pensam que a Lagoa dos Patos é uma pia. Elas pensam que a Lagoa dos Patos é uma piscina. E não, gente, a Lagoa dos Patos é gigantesca. Existem vários fenômenos de captação de energia gravitacional, de lâmina d'água, efeitos de inércia. Porque como a Lagoa dos Patos está represada, a sua massa, o seu acúmulo de água é inerte. Isso gera um represamento por inércia. Então, olha, são efeitos, são fenômenos um pouco complexos de serem compreendidos. Realmente, não é qualquer pessoa, qualquer leigo que vai responder. Agora, qualquer pessoa pode vir nos comentários e me xingar. Isso pode. E as pessoas chegam xingando, chegam com cinco pedras na mão. É difícil ler o comentário dessas pessoas. Agora, o que me motiva a continuar fazendo esses vídeos são vocês que me apoiam. Muito obrigado às pessoas que me apoiam, seja financeiramente, seja nos comentários, seja deixando like, seja dando comentário de apoio. Podem perguntar à vontade. Eu acho essa dúvida pertinente. É uma dúvida realmente pertinente. Então, é isso. A resposta é essa. Inunda primeiro no Alto Vale, porque nós temos as eclusas supostamente represando os rios e nós temos os efeitos de dinâmica de águas. Como a massa de água da Lagoa dos Patos é maior do que o Guaíba, para elevar um metro no Guaíba, não precisa elevar um metro na Lagoa dos Patos. Para elevar um metro no Guaíba, basta elevar dez centímetros na Lagoa dos Patos. Aí, isso eu estou chutando, mas é possível calcular. Só que, como isso é uma ciência nova, nós não temos expertise, nós não temos desenvolvimento de técnicas para calcular. Mas, se botar isso na mão de algumas pessoas, eu acredito que seja capaz de fazer essa conta. Nós calculamos pelo volume da Lagoa dos Patos, relacionamos esse volume ao volume do Guaíba, aí nós conseguimos calcular quantos centímetros de elevação da Lagoa dos Patos são necessários para elevar um metro no Guaíba. Aí, nós vamos chegar à conclusão. Ah, são dez centímetros, são cinquenta centímetros, é um centímetro. Só que, com certeza, é menor, porque a massa do corpo hídrico é maior do que a massa do afluente. Ok? Se não ficou bem claro, comenta aqui embaixo, pergunta, certo? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!